Terra, fogo, água, arco, coração Pela união dos seus poderes eu sou o Capitão Planeta Não, não, esse vídeo não é do desenho animado Capitão Planeta Esse é um dos meus filmes preferidos do diretor francês Luc Besson Um filme de 97, quinta elemente Pleno do século XXIII, um motorista de táxi precisa encontrar e proteger o quinto elemento Um elo de energia capaz de proteger a Terra de uma ameaça vinda de outra dimensão Esse é um dos meus filmes preferidos, tem um elenco ótimo como o Arthur Bruce Willis Alguém mais quer negociar? Atriz Mila Jovoví Comediante Chris Tucker Senhoras e senhores, aqui é Ruby Ross, ainda vivo No final temos Gary Oddman Uma bomba no hotel Eu não sei O quinto elemento Eu tô falando desse vídeo e eu vou postar o filme inteiro, dublado, em português O quinto elemento aqui no meu canal, pra quem nunca assistiu E pra quem já assistiu e quer assistir de novo, muito obrigado Então deixa de se inscrever O que é que você é muito bom? Hoje em dia Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.